Música Boa tarde minha gente, vamos fazer o pudim fácil de amido de milho Para o pudim eu vou usar 3 ovos, 1 lata de leite condensado, 2 xícaras de leite, 3 colheres de amido de milho, 2 xícaras de açúcar e 1 xícara de água para o caramelo Vou começar a fazer o caramelo Gente, aqui está no fogo baixo Como está ficando Olha aí, sempre mexendo Olha aí, já está bom, agora eu vou colocar na forma Olha aí, já está pronta a forma, agora eu vou bater os ingredientes Gente, agora eu vou colocar no misto de milho Agora bater bem batido por 4 minutos para tirar o cheiro do ovo Já está pronta, agora eu vou colocar na forma Agora a água freveu, ó, para apagar o fogo Colocar a água aqui, ó, devagarzinho Música Música Está coberta com papel alumínio, agora eu vou levar para o forno Fiquei coberta com papel alumínio e economiza o gás Olha aí, gente, como ficou O pudim Vou esperar esfriar para desenformar Eu mostro para vocês Olha aí como está assadinha Olha aí, gente, o caramelo, como ficou bonito Olha aí, gente, agora eu vou cortar um pedaço Olha aí, gente, como ficou bonito, ó, com essa caldinha aqui, ó Agora eu vou comer um pedacinho para ver como é que está Vou comer mais um pedacinho que está gostoso Uma delícia Espero que vocês tenham gostado do meu pudim Faça em casa esse pudim, inscreva no meu canal, dê seu like e compartilhe Muito obrigada Apenas aí, gente, ó, com essa caldinha aqui, ó, com essa caldinha aqui, ó, com essa caldinha aqui, ó, com esse calor e a gente vai colocar o porno riso